Olá, nós estamos na campanha 40 dias de milagre, meu nome é Ademilson, hoje é o quarto dia, eu quero compartilhar com você um texto das escrituras que está no Evangelho de Lucas, capítulo 5, no versículo 14. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse, jovem, eu te digo, levante-se. O jovem se levantou e começou a conversar com Jesus, que o entregou à sua mãe. Nós acabamos de ler um texto onde uma procissão da morte encontra com a procissão da vida, a presença do nosso Senhor Jesus. E aqui nós podemos ver que o Senhor dos milagres está operando. Aquela mulher, uma viúva, estava prestes a perder tudo que ela tinha de mais precioso. Como o próprio texto já diz, era uma viúva, alguém que tinha perdido seu marido. O texto não fala se é rápido, se foi logo sequente, mas agora ela está perdendo seu único filho. Está ficando numa situação deplorável, sem afeto, sem carinho, sem cuidado, sem nada. Mas aquilo que era morte, aparece o Rei dos Reis, o Senhor Jesus, para transformar em vida. Rei do milagre, Senhor do milagre, Jesus, Cristo, aparece e encontra-se com ela, toca naquele esquife, naquele caixão e diz para ela, não chores. Quem pode dizer para alguém não chorar num momento desse? Somente Jesus, que tem o poder para ressuscitar os mortos e transformar aquilo que está perdido, toda a dor, em milagre, em alegria, em festa. E é isso que acontece aqui. Ele conversa com essa mulher, o caixão, aquele velório para e ele chama a criança e diz, levanta-se e aquela criança morta é obrigada a ouvir a voz da vida e ressuscitar e se levantar. E aquela família que estava caminhando para um dia de tristeza, volta para casa com júbilo, com esperança renovada pelo Senhor do milagre. O nome dele é Jesus Cristo. Eu não sei qual a sua situação, qual milagre você está precisando, mas eu sei que há um Jesus, Jesus Cristo, Filho de Deus, para o qual nada é impossível e é capaz de transformar qualquer coisa, morte, perda ou qualquer situação, em um momento de alegria e de vitória, num milagre poderoso. E acima de tudo, nos dar o maior dos milagres, a vida eterna. Se entregue a Ele, derrame a sua vida, confesse a Ele como o Senhor da sua vida. Que o Senhor te abençoe. Eu quero orar com você. Pai, no nome de Jesus, essas pessoas que estão nos acompanhando aqui por esse canal, por esse vídeo, nesses 40 dias de milagre, que o teu Espírito possa agir operando o milagre que tanto tem precisado e que acima de tudo elas tenham um milagre da salvação, um encontro com o Senhor Jesus, que é a vida eterna. Nós oramos, Pai, no nome de Jesus. Aproveitando, eu quero falar para você deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, curtir o vídeo, se inscrever nas nossas redes sociais, no YouTube, no Instagram e que o Senhor te abençoe. E não perca amanhã o próximo capítulo dos 40 dias de milagre. Que o Senhor te abençoe. Shalom. É o que Deus irá fazer na sua vida.